Marcela Luizzi tinha 31 anos. Ela morreu depois de ficar 10 dias internada em estado gravíssimo. Segundo as investigações, ela já chegou ao hospital inconsciente e com diversas fraturas pelo corpo. O principal suspeito das agressões é o marido dela, o nutricionista e fisiculturista Igor Porto Galvão, de 35 anos. Igor e Marcela estavam juntos há 9 anos e têm uma filha pequena. Na última publicação feita numa rede social antes de ser preso, ele aparece ao lado da mulher e da filha e escreveu A saudade e angústia é que não acaba mais. Você tem que voltar logo. Parece que nós estamos num pesadelo, sabe? É muito triste para nós enquanto familiares. O que dói é saber que ela passou por tudo isso calada. Nessas imagens de circuito de segurança, é possível ver o momento em que o fisiculturista deixa o condomínio onde mora para levar Marcela, já desacordada, a um hospital particular em Aparecida de Goiânia. A quantidade de ferimentos na vítima chamou a atenção da equipe médica, que acionou a polícia. Ele alegou que ela estava limpando a casa e escorregou. Na verdade, os médicos perceberam que ela tinha inúmeras fraturas, tanto na região da cabeça, na clavícula, nas costelas, várias hematomas pelo corpo, como braço, perna, olho, boca. E chamou a atenção, porque nitidamente não era compatível com uma queda da própria altura. O que principalmente chama a atenção nossa é o fato de ele alegar que depois que ela caiu, antes de encaminhá-la ao hospital, ele deu banho nela. Geralmente, quando você está desesperado com a queda de uma pessoa, você a leva imediatamente para o hospital. Bem como a residência, nós encaminhamos a perícia, mas a casa já tinha passado por limpeza duas vezes. Então, não foi possível colher informações precisas para a realização do laudo pericial. Igor foi preso na última sexta-feira. A justiça manteve a prisão preventiva dele, mas o advogado de defesa diz que vai entrar com pedido de prisão domiciliar. Nós vamos ainda, não foi impetrado nada em relação a isso, mas nós vamos sim impetrar junto ao Tribunal de Justiça, o habeas corpus, para que possa substituir essa prisão preventiva por medidas cautelares diferentes do cárcere. Talvez até mesmo monitoramento eletrônico. O fisiculturista já tem passagens pela polícia por tráfico de anabolizantes e agressões, inclusive contra uma ex-namorada. Caso as agressões contra Marcela sejam confirmadas, ele pode responder pelo crime de feminicídio. Se ele realmente foi o autor, que ele seja punido por isso. Esse é o nosso desejo. E que nós mulheres tenhamos consciência da necessidade de falar. Nós termos essa empatia, essa condição de participar de qualquer tipo de agressão.